O Mestre que desceu dos céus Jesus, o Redentor Deixou o exemplo aos santos seus Exemplo de amor Curvado lhes lavou os pés E assim se humilhou Com essa obra que ele fez O amor nos ensinou Amai-vos, disse o Redentor Que teve morte atroz Jesus, por seu divino amor Salvou a todos nós Busquemos o sublime amor Que Deus quer conceder Por nós, Jesus, o Salvador Irá interceder Amai-vos, disse o Redentor Amai-vos, disse o Redentor